Esse espetáculo que eles me convidaram para fazer, como palhaça, junto com o Cláudio Carneiro, é um espetáculo de circo que contém, tem o trapezista, tem a pessoa que faz tecido, tem, existe o circo como o perigo, existe o circo na emoção, tem os números de corda marinha, os números aéreos, existe o circo que todo mundo vai, e existe o circo que eles olham e falam assim, ah, meu Deus, mas vem a mulher estressada e desesperada, que nem o Cláudio falava, a mulher estressada, a mulher desesperada, entrava eu correndo, ia até o palco, pegava uma pessoa do público, levava lá para trás, na cortina, aí leva, aí depois ele fala assim, a mágica da mulher desesperada, abre a cortina, estou eu grávida, aí tem a música do, a música, a marcha anuncial, aí o Cláudio começa a chorar, ah, você vai me deixar, não sei o que, blá blá blá, eu falo, ah, não, tá bom, e eu, bim, eu como te amo, não dá para chorar com lágrimas de verdade no circo, você não chora com lágrimas de verdade, porque ninguém quer ver isso, o circo já te dá um, 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 a necessidade, o público, eu, eu como, eu sou público do circo, eu não, eu, eu tomara que eu nunca seja nem nada do circo, porque eu sempre quero ser público, entendeu? Eu experimentei o palhaço ali, mas assim, o público do circo, ele quer ser feliz, ele não quer ver a pessoa chorar realmente. Obrigado. 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 Obrigado.